A jornada do autodidata em inglês. Você quer saber se esse curso é bom, se funciona, se vale a pena, se tem eficácia, se você vai realmente obter a fluência no inglês de forma rápida, mais ou menos entre 3 a 12 meses estudando, se dedicando. Claro que vai depender também do seu esforço. Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre esse curso pra você saber se ele é realmente pra você. Mas logo aqui no início vou deixar um alerta importantíssimo. Tem pessoas que caíram em golpe, ensilada, por quê? Devido ao grande sucesso desse curso, porque ele realmente encurta o caminho e facilita e resolve a vida da maioria dos brasileiros que tem dificuldade em aprender inglês, principalmente a dominar a língua, ter a fluência. Tem pessoas que estão clonando, simplesmente copiando a página do site oficial, distribuindo links por aí e pessoas que compraram e não tiveram acesso ao curso. Pra te ajudar eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, também aqui abaixo, afixar no primeiro comentário o site oficial da jornada autodidata em inglês para que você tenha a aquisição de forma segura, a compra, o site é criptografado, os dados ficam protegidos, tem acesso a suporte e garantia e recebe realmente acesso ao curso. Feito esse alerta, eu deixei o site oficial aqui na descrição do vídeo. Vamos dar continuidade que eu vou te explicar tudo o que o curso oferece pra você saber se ele é realmente pra você. Gente, o curso A Jornada Autodidata em inglês, ele foi um curso, ele é um curso desenvolvido, pensado justamente em ser mais objetivo. O famoso 80-20, porque assim como a língua portuguesa, se você parar um pouquinho pra pensar, a gente tem muitas palavras, muito mais do que a gente usa no cotidiano. Só que ninguém sabe todo, né, o português de cabo a rabo. A gente basicamente decora, né, tem na ponta da língua o que a gente mais usa no cotidiano. E o curso, gente, A Jornada Autodidata em inglês foi pensado e desenvolvido justamente nisso. O 80-20, você vai aprender, né, com a prática, com conversação. Ele é 100% online, inclusive todas as semanas tem aulas lá com alunos, aula de conversação, que é o que, né, vai fazer você ter realmente a prática, a fluência, vai fazer você perder a vergonha, destravar completamente a língua pra que você realmente possa falar. Que é o mais difícil, né, da maioria das pessoas que acabam ficando travadas, ficam naqueles cursos tradicionais, aprendendo o que não usa no dia a dia, gramática, 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 massivamente. E aí quando vai pra conversação, aquela conversação baixa, acabou ali, a aula acabou, né. Não, esse curso, ele foi realmente pensado, desenvolvido e colocado em prática de forma que você consiga se desenvolver realmente. E isso tudo sem você precisar sair do Brasil, sem precisar fazer intercâmbio, sem precisar horas de dedicação de estudo, sem precisar gastar rios de dinheiro com cursos caros. No curso, você vai ter a aula, inclusive, de como fazer as aulas, né, de como acessar o curso, todo o cronograma, você tem explicação sobre isso. Tem acesso também à biblioteca de áudios, material de download, comunidade dos alunos. E a maior dificuldade dos alunos, gente, é a parte técnica. São os bloqueios psicológicos, a procrastinação, a vergonha. Então você vai aprender a perder tudo isso. E ele foi desenvolvido para quem é básico, para quem é avançado, para quem é completamente iniciante, não sabe nada do inglês, nada. Não tem noção nenhuma, já escuta falar, mas não entende absolutamente nada. Vai ter aula, gente, alguns módulos para preparar esses alunos para ficarem um pouco mais avançados, né, intermediários. E a partir daí avançar. E ele é inteiramente, gente, dedicado à pronúncia da palavra, né, das frases de forma correta, que é o que realmente a maioria dos brasileiros tem dificuldade. E você vai conseguir aprender a contextualizar, a criar frases de forma correta, a ter essa autonomia. E lá também ele dá, gente. Ele ensina inglês para viagem, inglês para quem quer trabalhar, inglês para negócios. Tem também aprendizado inglês com séries e filmes, que é uma parte bem prazerosa. É o inglês prático, de forma divertida. Vai aprender também, gente, gírias, expressões comuns, os erros mais comuns também, para você ficar atento com relação a isso. Além de lives, você vai ter acesso também a lives que são feitas no YouTube, todas gravadas, tem material de apoio, o acesso ao curso é vitalício. Você recebe certificado válido em todo o território nacional, gente, para ficar à frente da maioria dos brasileiros. Praticamente 97% dos brasileiros não dominam a língua inglesa e ficam atrás de opções e oportunidades no mercado de trabalho, propostas de crescimento, de alavancar seus ganhos. Então você vai ficar na frente da maioria. Tem aula, gente, como eu disse no início do vídeo, aulas de conversação ao vivo, né? São encontros na internet com vários alunos e o professor, toda semana, até que você faça a conclusão do curso. E essas aulas são muito divertidas, as pessoas se conhecem, aprendem mesmo inglês, gente, na fluência. Ninguém ali tem vergonha, porque está todo mundo no mesmo passo, no mesmo encontro, no mesmo caminho, na mesma jornada. Sai completamente dos cursinhos tradicionais, você fica cinco anos lá e sai sem falar absolutamente nada, de forma engessada, aquelas aulas monótonas, todas sempre iguais e que não te levam a lugar nenhum. Gente, o professor, ele é autodidata na língua há mais de 12 anos, tem mais de 30 mil alunos, ensina pessoas há mais de 4 anos. Você, inclusive, tem 30 dias de garantia incondicional, acessou, teve acesso às aulas, ao curso não se identificou, você tem essa garantia, porque realmente ele funciona, é bom. Se você faz parte do grupo de alunos, deixa aqui para mim nos comentários a sua percepção de benefícios, em quanto tempo que você já começou a ter um destrave da língua, na fluência do inglês, me conta aqui a sua percepção do curso, me conta aqui nos comentários, porque a gente ajuda o maior número de pessoas com as informações e depoimentos de vocês. Também pode clicar aqui, gente, no site oficial para você conferir depoimentos, tem inúmeros lá para você conferir aqui no site oficial dos alunos, super maravilhados, conquistas de cada um. Você consegue, gente, aprender o inglês, como eu disse no início do vídeo, no curso, se dedicando corretamente, fazendo as aulas, como o professor indica, de 3 a 12 meses, mais ou menos nesse período. Eu espero ter te ajudado com as informações, eu fico por aqui, até uma próxima, tchau, tchau!